Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats, todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Já desceu um cara ali Pra não tentar me matar Merda, o cara tá de Tava de Aqui Ô cara, ô cara, ô cara Ai, não, não, não Não, não, arregaram Nossa, meu, quase matei um cara de De SD, meu Quase matei um cara de camufleja ali Que tava com isso na Iper M4 De SD, meu Deus Esse cara é muito ruim Só que tava com um amigo dele ali, amigo dele, ele tinha Tinha M4, quase me matou, olha só Desgramados, meu Quase que matei aquele cara Começamos o vídeo aqui de aquação, velho Que loucura Olha, meu Tô com 195 de Blood Nossa, o cara tá aqui Voltou Ele vai descer lá pra tentar me matar de um Sniper Vamos vir pra cá Eu tô com um Solucion ainda, pessoal Do último vídeo Ah, o amigo dele tá me seguindo Já era O único jeito é roubar a moto dele Pra gente conseguir viver Tô ferrado Sem arma nenhuma Esse cara tá tudo atrás de mim Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que me ajude a matar os caras Aqui, ó Consegui já um Um item aqui Uma Mochila Mano, não vai adiantar de nada isso Ah, esses caras são muito cagados, né Só mato eu também porque eu sou sem arma Penkiller aqui também Aqui não tem nada no topo Não tem nada no topo dessa merda Agora vamos matar quando tiver descendo essa torre Ah, não, me mataram Que sorte Onde é que tem esses caras, velho? Que loucura Que loucura Ah, eu quase morri pra eles ainda Muita sorte Ah, tem ninguém me invitando pra grupo já Eu não vou entrar no grupo de ninguém Fica bem de boas aqui Neutro No jogo Pra o pessoal que não viu ainda Tô no GamerZ, beleza, galera? Tô gravando um vídeo aí Onde é que tem esses caras que tão atrás de mim? Pô, tô sem arma nenhuma, velho E agora é meu sangue ali Nossa Muito vacilo Não sei como é que eu não matei o cara com aquela SD lá Foi por um pouco que eu não matei Ele fugiu de bike até Pra não morrer Vamos no hospital que tem na outra cidade ali Tentar pegar lá Se já não tiver tudo limpo, né? Tem bastante player on no server agora 88 players Parece que o meu último vídeo que eu fiz deu certo E chamou bastante player pro server Vamos pra lá Primeiro passar nessa mansão perdida aqui que tem Uma mansãozinha aqui no meio do nada Vê se não tem item ali Pelo menos alguma arma, né? Porque, pô Tô sem nenhuma arma Tô tendo CF agora aqui no server, parece? Tô falando que o placar tá ali embaixo do radar Eu tô soluçando E não paro um minuto de soluçar Que coisa chata Aff Cara, eu nunca fiquei vivo com tanto pouco sangue, véi 195 Que loucura Tá, o que tem de interessante aqui? Vamos lá SD Vou pegar a munição de SD Soluço Vamos pegar Aqui Tempo de gasquinha Se não vamos pegar Tá, então vamos com SD de novo já Pelo menos alguma coisa a gente tem Pra tentar se defender Tem Desert Eagle também agora Mas eu prefiro muito mais SD Porque ela dá tiro muito mais rápido do que Desert Desert demora muito tempo pra dar um tiro Opa O que que eu faço agora? Será que eu... É, eu vou derrubar Desert mesmo Eu vou pegar esse Winchester aqui Porque é muito mais fácil eu tô atirando de... Esse dedo aqui de... De... Deserte, né? Tá, vamos lá Eu peguei umas coisas que vão me ajudar um pouco aqui Na nossa jornada pra ficar vivo Até a caminho do hospital Pra eu conseguir magic kit E poder me curar Mas o que não tá ajudando é esse Soluço, meu Nossa, eu odeio demais Soluço Tão tempão já com isso E nunca passa Eu sei que eu tenho que ir por baixo da ponte ali Pelos cantinhos Não, não dá pra ir Porque aqui eu fico muito visível se tem alguém lá em cima Eu tô ferrado que já tô na linha de um... De frente do cara Vamo lá, vamo lá Aqui é o hospital Sério, meu Esses vídeos vão ficar muito zoados comigo Fazendo... Dando Soluço Prevejo eu sinto xingado no... 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 Como é que é? No YouTube Pra esses Soluços aqui Tá, nossa Agora eu tô... Ferrado Olha Bugou Aqui eu consegui usar dois magic kit Pegando só um Beleza Melhor pra nós, né? Tá Vamo ficar assim Porque minha mochila é uma merda, né? Não cabe nada nisso daqui Não cabe nenhum... Nenhum rato morto De tão pequeno que tem Que é essa mochila E esses slots dela Nada interessante por aqui Tô fazendo quase o mesmo caminho Que eu fiz naquele último vídeo Que eu gravei aqui também No cérebro Que coincidência Mais bala de slug aqui Mais bala de 1866 Na verdade, né? Que é a shotgun Nossa, o zumbi não morreu Filho da puta Aqui tem uma pizza Ah, esses zumbis aqui correm demais, velho Isso, eu derrubo porcaria Soluço, chato Porra, para de soluçar Tá, vamo ver Tem nada aqui também Se a gente for análise 51 assim, velho A gente vai morrer muito fácil Não sei se vale a pena a gente ir pra lá Tô muito mal equipado GPS e mapa Essa merda Vou ter que ir pra lá mesmo O único lugar onde eu posso ficar equipado De verdade, né? Não com essas Mochilas de De Barbie aqui E essas arminhas aqui Que não fazem com as skin ninguém Eu vou ir por trás 51 Porque lá na frente Eu tenho muito mais chance de ser morto Por sniper, né? Que nem eu fiz no outro vídeo Mesma estratégia Tomara que não tenha sniper pensando Que eu esteja fazendo isso também Senão eu tô ferrado Hum, tem coisa Ele deu outra impressão minha Pleiro morto, parece Ou roda, sei lá Vamo lá É roda, eu acho Só pode Mas uma roda gigante Meu Deus Só o tamanho dessas rodas É roda, sim Roda, roda É roda Roda, roda Outra roda ali também Zombies eco ali Vou nem ver esses gear aqui Filha da mãe Que só tem porcaria Eita, já me confundi tudo aqui Que o mouse virou Vamo lá Invasão por trás De 51 Subir aqui bem de boas Bem pelo cantinho Pra não ser pego por sniper, né? Ih, mas será que não tem ninguém naquele Aquele porco Estou ali na frente Olha na frente Matei o zumbi Ih, tá capeta Matei o cara Uou, foi Quase que ele me matou ainda De SD ainda Ainda bem que eu tinha Essa 12 aqui Vamo lá Passa as coisas aqui Que eu usei pra Poder te matar Ser engraçado Tava vendo Que o vídeo não podia Ficar tão parado assim Já matamos um cara Uou Ah Ainda bem Cheguei a perder vida ali Nossa Deve estar Puto agora Ainda bem que eu não perdi 7k de blood O cara me tirou 4k Por aí Não Tirou 5k de vida Desgraçado Aqui não tem nada Que preste também Pô, nenhuma mochilinha Melhor me poder pegar Mais coisa, véi Que egoísmo Que tá esse cérebro Mais uma mochila Pequena aqui Vamo tentar dar Mais uma equipada Boa aqui Pra gente poder Invadir lá Bem de boas A 51 Aqui eu fui pegar Aquele roll meter Nem tem como pegar Tem como comer Eu acho que tá cru Não sei Acho que tá cru sim Vamo ver o que tem Aqui nesse cantinho Sempre gosto de vir aqui Também pra me equipar Uou M4 Não adianta ter M4 Sem ter Bala pra ela Nossa Passou um carro Com funk Aqui na rua Tomara que eu não tenha pegado O som Senão Odei esses funkeiros Puta que pariu Por mim Matava tudo Tá Não tem nada que preste Só uma M4 Sem bala Então não adianta Tente pegar também Senão a gente vai ter que largar Uma arma que a gente já tem bala E não vale a pena largar A arma que a gente já tem bala Pra pegar ela Tentar uma Climbada por aqui Lhe pra cima Acho que não vai ter como Vamo tentar Pra fazer um Atalho aqui Não conseguimos Climbar aqui ainda Vamo ver Tem ninguém aqui em cima Campeirando Ué Não tem mais aqui A última torre Daquele vídeo lá Tiraram a torre Mas todos os dias Os caras mudam um pouco O server né Véi Toda semana tem mapa novo Aqui no No gamerz Loucura É Não tem ninguém campeirando Então acho que Dá pra invadir de boas Pelo menos aqui em cima Vamo descer aqui De boas Prevejo Sendo morso De sniper De algum lugar Porque eu não cuidei Todos os lugares Tô sem alguma arma Tô sem nenhuma arma Pra poder aproximar né Tem uma Uma Visão boa A longa distância Que merda é aquela Lá na frente Isso é um player Ou é pontinho Só Sei lá Que merda é aquela Ah Ninguém vai me matar Ninguém vai me matar Vai vamo lá Vamo lá Corre 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 Ciguzal 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 Matendo aqui Penkiller Não quero Vamo ver Opa Aqui tem arma PDW GPS Assault pack As mochilas aqui Que tão difícil Encontrada né Vamo pegar Esse penkiller Aqui Que cê é esse Essa morfina Porque eu gastei A outra O cara O cara tinha quebrado Minha perna Dando aquele tiro Aquela hora Que que isso Engine Merda Achei que fosse Puta que pariu Tiro de sniper É Não arrumaram Ainda O bug Do tiro De sniper Não dá pra saber Onde é que tá vindo Esse tiro Esse jeito Não sei se é em mim Que tão atirando Foda é isso Não dá pra saber Onde é que vem o tiro Tiro não é em 3D Mas se for Se eu vou entrar Aqui Nem vou ver Aqueles corpos ali Que de certo Foi aquele sniper Que tá atirando em mim E ele que matou Eles Então não vale a pena Ele conferir Tá cheio de item Meu Deus Um carro ali na frente Acabou de passar Um carro aqui Tá entramos na 51 Já Cheio de corpo Por aqui Na frente tem player Chegando Dois players Chegando Ou é um zumbi Atraseiro Não sei Sei que já tem um zumbi Atrás de mim Que merda Esses zumbis Também Cara Você corre do mesmo Jeito que tu Pronto Maté Vamos lá Players Me deixa Alguma coisa boa Tá Nenhum deles Sem mochila Esse aqui Já foi esvaziado O corpo dele Esse aqui É um zumbi Acho que duplicou O corpo desse cara Aqui é um zumbi Também Puta merda Fala sério Eu quero itens Porra Não tem item Aqui cara Nada Eu consigo pegar Também Tem espaço A hora de filmar Esse cara Vou me arriscar Muito aqui Deita no chão Porra Aí Brasília Boa 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 Vamos aqui Pra rápido Se alguém Vem Viver a gente Rápido Porra Pega As balas Nem vou pegar Espaço Vou pegar Esse daqui Mesmo Magic Kit Também Penkir Pegar mais um Tá bom De bala Vamos descer Daqui Antes que a gente Seja explotado Por alguém Seja morto Pronto Já estamos Com bastante Munição De M4 Dá pra tentar Fazer um estrago Já Nos players Eco Aqui Se tiver alguém Aqui é claro Acho que tem sim Sempre tem 51 Lugar conhecido Por todos E visitado Por todos Também Tem muitos Spawn Nossa Spawn Na rua Também Spawn Pra tudo Que é Lá Nesse Aqui Ó O cara Tinha mais Bala Aqui Vamos pegar Então De Pegar Se Sniper Também Se a gente Achar Uma Sniper A gente Já Se a gente Achar A bala De sniper A gente Já Tem A Sniper Esse carro Aqui Vai pegar Tá Explodido E é Uma Moto Eu Acho Nem Um carro Vamos Evadir Então O interior Da 51 Agora Que Aqui Fora Exterior Parece Tá Tudo Vazio Correr 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 Tudo vazio Parece Tá tudo vazio E Player Matei Boa Boa Ele rodou Todos os tiros Deixa eu usar Esse medic Que que nem me liguei Que tava com 7k De blood Ele nasceu Há pouco tempo Não Não Fica Nenhum Corpo Dele Aqui Deixa eu Carregar Aqui Uma Bala Mais Aqui Tá Carregado Já De M4 Precisa Carregar SD Mesmo Water Bottle Aqui Sempre Bom Ter Vai pro ele Tá morto Eu já Acho Só Morreu Em pé Desgraçado Desse Pro ele Bugado Que morre Tudo Em pé Eu tenho Uns visitantes Aqui Na 51 Um Tá Chegando Agora E Tem Mais Um Lá Atrás Na Cidade Pdw Aqui M Sei lá Que merda É MP5 Também Vamos pegar Então Essa pdw Antes que A cara Chegue Aqui E Deu Surprise Na Gente Tirar Essa cz Agora Que eu Não quero Mais cz Não dá Pra dropar Cz Vamos gastar O cheiro Então Dela Em Alguma Coisa Isso Pra não Ficar Com Espaço No Inventório Aqui Pronto Agora Tô De boa Vamos Mais a fundo Ali na 51 Se a gente Acha mais Alguém Pode ser Que tem Alguém Aqui em Cima Tem Ninguém Aqui Esse Puleiro Tá morto Mesmo Né Vé Se Tivesse Pudesse Tá Viu Mas Tá Morto Mesmo Vamos Entrar Aqui Dentro Agora 51 Solução Não Passa Coisa Chata Isso Um Dia Inteiro Já Com Isso Que a hora Chega Aquele Cara Da Space I Me Matar Ainda Ainda Bem Que Consegui Fugir Consegui Matar Depois No Final Isso Que mochila Essa Ted Backpack Será Que é Melhor Que é Militar Que é Brasília Não Não é Melhor Pois é Tudo vazio Aqui Agora Na 51 Vamos Sair Agora Lá Pra Rua Eu Acho Que Vou Parar De Gravar Por Aqui Mesmo Pessoal Não Vou Gravar Lá Na Rua Senão Vai Ficar Muito Grande O Vídeo Já Tá Bem Grandinho Por Agora Lá Tem Player E Deu 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 Leg Aqui Não Consegui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Matei 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 Levei mais um Então pessoal Pra Alegria De Todos Mais um Player Zeco Morto Aqui Deixa eu Só dar Uma Carregada Aqui Nas Armas Pra Ver Porque Pode Ser Que Tenha Vindo Com Mais Pessoas Sempre É Bom Ficar Atento Pode Ter Um Gank Dentro Também Sei Lá Né Nunca Se Sabe Então Abri Esse Painel Fudido Eu Não Quero Ver Esse Cara Não Quero Ver O Subdono Aqui Do servidor E Aí Aqui O Cara Tinha Bala De CZ Bem Que Eu Disse Vamos Ficar Com CZ Porque A gente Pode Achar Alguém Que Tem A bala Então É Isso É Pessoal Espero Que Que Gostaram Do Vídeo Se Gostaram Não Se Esqueci De Dar O Joinha E Favortar O Vídeo Também Se Inscrever No Canal Vou Fazer Mais Vídeos No GamerZ Também O GamerZ É O Parceiro Do Meu Canal E Obviamente Também Vou Fazer Mais Vídeos No Meu Servidor No Depois De Tudo DayZ Que Tá Lá Online Cheio De Novidades Também Assim Como GamerZ Tem Então É Isso daí Valeu Então Pessoal O Link Aqui Do Servidor Do GamerZ Vai Ficar Na